Olá crianças, tudo bem? Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Quem aqui gosta de ouvir historinhas? Levante a sua mão. Ah, todos vocês, não é mesmo? Quem não gosta de ouvir uma boa história? Bom, estou aqui hoje para começar a lhe contar uma historinha. Era uma vez uma menina em que vivia no seu próprio mundinho. Um mundo este que era perfeito para ela. Naquele lugar onde ela vivia, haviam castelos enormes e lindos por toda parte. Muitas flores, a grama era verdinha, as águas cristalinas. E o melhor de tudo isso era que o sol brilhava todos os dias naquele lugar. Até que um dia, algo inesperado aconteceu no mundo daquela garotinha. Uma pessoa, um intruso apareceu em seu mundo. E então, como Aline reagiu diante daquela situação? Aline? Você sabia que o meu nome é Aline também? É, meu amiguinho. É, minha amiguinha. A menininha de quem eu falo era eu quando era criança. Era eu quem vivia neste mundo perfeito, lindo, maravilhoso. Até que essa situação inesperada aconteceu em minha vida e que virou tudo uma confusão. Você quer saber o que aconteceu na minha história? Bom, lhe deixo aqui um convite. Neste próximo dia 12 de agosto, peça para o papai e peça para a mamãe te levar na Bienal do Livro em São Paulo. A partir das 18 horas, nós teremos a Noite de Autógrafos, onde eu, Aline Munhoz, autora do livro Mundo de Aline, estarei pessoalmente para autografar o meu novo livrinho. Eu tenho a certeza que se você embarcar comigo nesta viagem, você não vai se arrepender de ter participado do Mundo de Aline. Até lá!